bom dia rapaziada pessoal do canal aí nos apoia aí mostrar vocês aí que a gente vai montar um mapeário na frente está um plantação de eucalipto começando a florar agora também mas na frente do lado tem outra tem outra aqui assim nessa parte aqui tudo é eucalipto aqui é tudo região de serra a gente chama aqui de gerais mas a região do cerrado também de altitude alta quando a gente nasceu e se criou a sapiária fica numa área de caatinga em alguns vídeos eu mostrei a nós aqui na chapa diamantina a gente tem diversos biomas caatinga pantanal cerrado e aqui é de uma parte a gente tá planejando montar um mapeário naquele ponto ali naquele eucalipto e aí o outro ali a gente vai ver se monta dois mostrar vocês aqui um riachozinho que tem passa próximo já lugar ideal também tem outras plantas também que já estão começando a florar saindo já os cachozinho de flor alguns eu não conheço aqui tem a candeia 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 branca candeia de bolota tem outras também aqui quaresma mas acho que ela não vem nessa não as ramazinha murici também que está ali já está florando bastante vou mostrar vocês aqui o riachozinho pequeno mas corre água constante não falta água boa até bebi um pouquinho dela também uns peixes que tem aqui aí o murici por isso é aquilo ali e aí tamo aí a gente hoje não que hoje é sábado mas amanhã domingo vou montar o apiário mas meu irmão amanhã cedo a gente montar o apiário e um um brother nosso também um amigo mostrar a cara dele ali aquele ali que tá na moto e aí a gente vai mostrar e assim que eu fizer o outro vídeo vou passando para vocês aí a etapa dos vídeos aí falei obrigado fiquem com deus aí não se esqueça de dar aquele joinha e se inscrever né compartilhar os vídeos aí para nos ajudar aí falei um abraço aí fica com deus todos aí e aí e aí e aí e aí e aí